O município de Gostupé, como eu havia explicado anteriormente, ajuizou essa ação civil pública para obstar a cobrança pela Copasa daquele aumento na tarifa de rede de esgoto, de esgotamento sanitário. Estávamos muito esperançosos com relação a... de que o fato da Copasa não recorresse com relação a isso, porque a própria Copasa, nos documentos que nós acostamos aos autos, a própria Copasa reconhecia que, de fato, ali existia uma injustiça social. Pois bem, a Copasa recorreu e, de uma maneira mais didástica para todos entenderem, esse recurso foi recebido no Tribunal de Justiça e o desembargador que o recebeu disse o seguinte, eu vou receber esse recurso, vou suspender a decisão que foi proferida em primeira instância para analisar, para verificar se a Copasa tem ou não razão. Se a Copasa tiver razão, eu caço a decisão de primeira instância, a decisão proferida em sede de liminar. Se a Copasa não tiver razão, eu mantenho a liminar proferida nos autos da ACP, da ação civil pública. Então, quer dizer que hoje nós temos uma situação na qual está suspensa a liminar, concedida nos autos da ACP, da ação civil pública, por força de que existe um recurso da Copasa e o desembargador que o recebeu, que foi o mesmo desembargador que recebeu a ação civil pública da defensoria, a pedido, e não foi por um acaso, foi a pedido da Copasa, a Copasa pediu para que essa ação, que esse recurso fosse distribuído por prevenção para aquele desembargador, para que ele mantivesse o mesmo entendimento. Pois bem, agora estamos aguardando aí que ele aprecie o recurso em si e que mantenha a decisão do doutor Milton. É o que nós esperamos. A Prefeitura estuda todas as possibilidades, não descarta nenhuma possibilidade, existe um estudo. Esse é um estudo técnico e complexo, porque esse processo é um processo que, além de depender de autorização legislativa, que, por óbvio, acredito que não tenha muita dificuldade, é um processo de perícia técnica, de saber o que foi investido no município de Gospé, pela Copasa, o que a Copasa investiu e o que a Copasa recebeu através desse investimento dos munícipes, fazer aí uma compensação para saber o que ainda o município deve ou se o município não deve. Então, é um processo, não é um processo simples, né? É um processo que demanda aí, após a sua instauração, todo o estudo técnico pericial, mas nós estamos nos reunindo, a Secretaria de Obras, nós estamos reunindo junto com o pessoal da Copasa para tentar achar a melhor solução possível para o município de Gospé. Sim, porque nós, e aqui eu reitero, nós somos totalmente contra, o prefeito é totalmente contra esse absurdo que foi feito desse aumento dessa tarifa de esgoto.